Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu resolvi trazer um vídeo de make pra vocês de uma atriz famosa que eu encontrei no pindereço, essa daqui, a Mônica Bellucci. Eu acho a make dela super chamosa, gente. Então eu resolvi trazer essa make aqui no canal, tá? Eu já começo aplicando um serum, esse serum ele é blindagem, tá? Da da Pop, junto com a base da Love. Eu amo essa base porque ela é super fácil de aplicar, né? Na numeração 04. E aí eu já misturo junto com o serum e vai blindar essa base pra ela durar bastante tempo. E observem que eu vou passar uma camada bem fina mesmo, tá? Porque o foco é mais nos olhos mesmo. A pele vai ser bem simples, vou passar só a base, um corretivozinho e só. Eu sei que a base tá um pouquinho mais clara, mais calma, hein? Que eu vou consertar. Porque essa base eu costumo usar ela no inverno, mas como é verão e eu tô mais bronzeadinha, queimadinha, né? Do sol. Mas não tem jeito, eu vou ter que usar ela, porque é a única base que tá mais perto do meu tom, da minha pele, tá? Calma, mulher. Eu vou consertar. Eu vou fazer esse contorno, vai dar tudo certo no final. Vocês vão ver. Assista até o final, tá? Corretivo, esse é da marca Isis, tá? Eu comprei ele bem baratinho, numa loja de 10 reais, né? Eu amo produtinho baratinho, vocês sabem. Eu não pago mais de 30 reais no corretivo. Vocês podem falar o que for, mas eu sou mão de vaca mesmo, tô nem aí. Espalho bem esse corretivo pra não ficar marcado, tá? Muito importante espalhar bem. A minha esponjinha, eu não sei onde tava, então eu espalhei com o pincel mesmo. É até mais rápido. Contorninho, isso é um pó compacto, tá, gente? Que eu vou usar como contorno. Já faz tempo que eu tenho ele, e eu simplesmente sou viciada nele, tá? Ele dá um contorno bem bonito na pele. E já aproveita e já vai selando nessa base. Passo em cima da base mesmo, porque ajuda a dele fixar bem esse contorno. Eu vou tentar aí fazer da melhor forma possível esse contorno, pra mim não ficar com a cara pálida. Vai dar aquele aspecto bronzeado na pele. De orelha até o nariz, vocês sabem, né? Na direção da boca. Pra não ficar estranho ou torto o rosto. Só pra vocês terem uma noção de como aplicar um contorno. Lembrando que eu não sou profissional, mas eu tento contornar da melhor forma possível. Devolver a sombra pro meu rosto, né? Já vou afinando ali o nariz, devolvendo a sombra pra ele. Meu nariz é meio achatado, então eu tento dar esse truquezinho com o contorno mesmo nele. Pra dar uma rebitada nele. Machei o meu queixo, pesei a mão no contorno, mas tudo bem. A gente vai espalhar bem até ele sair. Mas não tem problema não. A gente dá um jeito já já. Agora vamos pros olhos. Eu tenho esse quarteto da Ludurama já faz uma década. Vocês já estão cansados de ver aqui no canal. Eu vou usar a sombra mais clarinha dessa paleta. Que ele é um tonzinho de marrom mais queimadinho. Um tom marromzinho mais terra. Eu acho ele lindo. Ele sozinho, ele já é lindo. Vou esfumar bem, respeitando a minha páltebra. Porque meu olho, ele é bem mais puxadinho. Então eu vou respeitar o meu limite dos meus olhos. Se você não tem muita prática pra fazer esse esfumado, coloque uma fitinha ali no canto. Que dá tudo certo, tá bom? Mas se você não gosta desse olhar mais puxadinho, seu olho é mais redondo. Dá pra fazer mais redondinho também. Não tem problema nenhum. A intenção é mostrar como é fácil de fazer a make das famosas sem gastar muito e sem muita técnica. Não tem muito segredo. Já faço a sobrancelha já com a pastinha de gel. Eu vou mostrar pra vocês qual é a marca que eu tô usando. Não tem segredo na hora de preencher minha sobrancelha. Eu só preencho ali no formato que ela já é mesmo. Sem deixar muito marcado. Eu amo essa cor porque ela é um marromzinho super lindo. E deixa bem natural a sobrancelha. Eu confesso que eu tô apaixonada por esse formato assim, mais naturalzinho na sobrancelha. Antigamente eu usava aquela sobrancelha bem marcada, bem forte mesmo. Que não tinha nada de natural, né? Mas tudo bem, a gente vai se adaptando conforme a nossa evolução, né? De make. Os gostos vão mudando com o tempo, mas é assim. A marca que eu tô usando é da Ruby Rose, essa pastinha. Na cor Dark. Tentei mostrar aqui pra vocês, dá de ver malmente. A câmera não queria focar. Não sei qual era o problema dela, né? Ela tá de mal comigo hoje. Mas enfim. Um pozinho compacto. Esse é um pó banana. Esse pó banana eu gosto dele porque ele não me deixa com a pele amarelada. Aquele aspecto de pele amarela. Não, ele não deixa. Ele fica bem igual ao tom da minha pele. E sela bastante também. É um pozinho bem fino. Bem fininho. Não lembro a marca. Mas é um pó banana. Selo bem essa pele, bem. Percebam que eu não tô tendo dó do pó, tá? Porque eu preciso selar essa pele. Bem mesmo. Mas tudo vai sumir tudinho o meu contorno, né? Então assim que eu selar com a pele. Tentando abrir aqui esse quartetinho, eu enjoei. Eu acho que é assim o nome. Não lembro direito. É um quarteto super baratinho. Comprei apenas 10 reais ele. E eu gosto muito dessa sombra preta que vem nela. Que ela é super pigmentada. Eu consigo usar como delineador. Percebam que eu vou fazer um esfumado preto. Bem rente à raiz dos cílios. Não tem problema se isso ficar torto, tá? Porque eu vou esfumar depois. E vai ficar tudo certo. Vai dar tudo certo. O importante é deixar essa raiz dos cílios bem marcadinha. Bem pretinha. Porque pode não parecer. Mas esse esfumado rente aos cílios. Dá toda a diferença na maquiagem. Se você não tem hábito de usar delineador, experimente usar essa sombrinha preta. Assim como eu estou fazendo. É muito mais fácil. E a probabilidade de você deixar torto é bem menor. Porque aí você vai esfumando até ficar retinho. Até ficar tudo certinho. Já pego o restinho da sombra e já arrasto pra baixo na linha lacrimal. Observem que eu não vou deixar muito preto a parte de baixo. Eu vou só arrastar as sobras ali do pincel mesmo. Agora eu vou pegar outro pincel e passar a sombra marrom que a gente usou em cima. E dar uma esfumada com aquela sombra marrom em cima do preto mesmo. Pra dar uma selada nele. E esfumar ele. Olha só. O segundo marronzinho do quarteto do Durama. O marronzinho bem mais escuro do que o primeiro. Eu já esfumo tudo. Tanto em cima do preto como embaixo. Tá aí um bozinho dentro do meu olho. Mas tudo bem. A gente vai continuar. Caiu algo dentro do meu olho, gente. Mas tudo bem. Ignora. Pra se ver. Gente, tá perfeita essa make. Sério. Tá ficando tão lindo. Voltei com o contorno. Agora eu peguei outro contorno. Esse contorninho aí. Ele é super lindo, gente. Eu nem lembro onde eu comprei essa paleta. Mas faz tempo já. Tinha esquecido dela dentro da gaveta. Mas tudo bem. Já venho retocando aquele contorno que a gente fez no início. Porque eu passei o pó. E acabou sumindo o contorno. Fiquei com a cara pálida. Retoca o nariz de novo, né, gente. Se eu retocar o nariz. Fazer esse esfumador ao redor do nariz. Vira um vício. Um vício muito difícil de perder. Sério. Se vocês têm esse vício, comenta aqui embaixo pra mim. Que eu quero saber, tá. Peguei um blushzinho. Esse blush eu sou viciada nele, gente. Sério. Só que ele não é muito pigmentado. O que é ótimo pra mim que sou desastrada. Pego com vontade esse blush. Mas mesmo assim ele não pigmenta muito bem. Então... Por isso que eu gosto dele. Se fosse um blush pigmentado, eu ia ficar igual um patati patatá. Meu contorno favorito quebrou. Foi aquele primeiro do início do vídeo. Caiu no chão, quebrou tudo. Agora eu vou usar a sombra pra fazer um contorno nos meus lábios. Eu não tenho lápis labial pra fazer esse contorno. Então eu peguei uma sombra marrom mesmo. Gente, eu achei lindo, lindo, lindo na boca essa sombra. Sério. Fiz o contorninho bem bonito. Vocês percebem que na foto ela tem o contorno levemente nos lábios. Que deu todo o charme. Deixou muito sexy a make. Sério, gente. Ficou linda demais. Então eu resolvi fazer o mesmo aqui. Não precisa ficar exatamente perfeito, né? Porque a gente vai passar um batonzinho por cima. E pra dar uma corzinha. Gente, apareceu uma manchinha preta aqui. Eu não sei o que é. Mas tudo bem. Vamos lá continuar nesse lábio. Batonzinho da Melu. Gente, tô viciada nesse batom. Sério. Dá pra usar ele nos lábios. Dá pra usar ele como blush também, tá? E aí você pode passar o contorno nos lábios e usar esse batom por cima. Sério, fica perfeito. Fica lindo, hidratado. Gente, ele tem um cheirinho doce. Muito. Doce ou dá vontade de comer. Uma delícia. Máscara de cílios. Essa é da Miss Rose. Eu vou passar bastante máscara de cílios, tá, gente? Porque eu não tenho quase nada de cílios. Nada mesmo. Então, se vocês gostam de make assim, sem máscara, ou com máscara de cílios, aí fica a seu critério, tá? Vou passar um iluminador. Vou passar um iluminador. Esse iluminador é da Ruby Rose, ele é soltinho. Eu gosto dele porque ele é bem sutil, bem delicado. Se você for usar de dia, fica perfeito. Fica lindo. Eu não gosto de iluminador muito estourado na câmera ou pra bater foto, dá a impressão que a pele tá oleosa ou algo assim. Vou usar esses cílios por ti. Se você não gosta, mulher, você não precisa usar, tá bom? Só se você gosta, se você sabe usar, tá bom? Eu já tô acostumada a usar cílios por ti, então, pra mim, make sem cílios por ti, isso não faz o menor sentido. Esse cílio, ele é um pouco mais difícil de colocar. Coloquei um lado aqui, só pra vocês terem uma noção de como vai ficar, tá? Bem naturalzinho. Eu gosto desse cílio que você coloca de grupo, porque ele fica muito natural, parece alongamento. E esse é o resultado da make, gente. Já botei os cílios. Olha só a diferença que dá. Sem cílios e com cílios é outra make. É um vício que não tem como voltar atrás mais. A partir do momento que você vicia em cílios, você fica assim. O que vocês acharam da make? Me contem aqui nos comentários, tá? Se vocês querem mais vídeos de make aqui no YouTube, me contem, por favor. Eu quero muito saber o que vocês. Olha só como ficou linda essa make. Se inscreva no canal e até logo.